E esta é a última semana para escolas públicas se inscreverem na Olimpíada Brasileira de Matemática. O cadastro deve ser feito até sexta-feira, 5 de abril, pelo site www.obmap.org.br. No ano passado, a Olimpíada teve a participação de quase 20 milhões de alunos de quase 47 mil escolas. A competição incentiva o estudo da matemática entre alunos de escolas públicas e também ajuda a revelar talentos. As provas da primeira fase serão no dia 4 de junho e da segunda etapa no dia 14 de setembro.